Ministério da Saúde e o Embaixado dos Estados Unidos da América lança atividade para o Sistema de Saúde Integrado e o Investimento Tóquio em São Paulo e em Rito. Ministério da Saúde e o Embaixado dos Estados Unidos da América Timor-Leste lança atividade para o Sistema de Saúde Integrado e o Investimento Tóquio em São Paulo e em Rito. O objetivo é o ensaio do Sistema de Saúde Timor-Leste e o equitativo não sustentável para essa qualidade e cuidado da saúde primária. E a ocasião é o Vice-Ministro da Saúde da Operacionalização do Hospital Flávio Brandão Rateden, Embaixado dos Estados Unidos da América e Timor-Leste, continua a suporte ao governo Timor-Leste e ameaça o Sistema de Saúde do Programa do Governo União e o Embaixado da ONU para a descentralização. Então, a atividade de Sistema de Saúde pode lutar o resultado, o ensaio da força do sistema, a força da transparência, e nós o ensaio da profissionalismo, serviço, e o ensaio usa evidence-based advocacy, usa dados para a advocacia, e o ensaio da cultura nesse sistema e aí tem a raia. A atividade de Dene, a atividade de Fom, mais bem, a atividade de Denebemaca foi a resposta e foi a linha do plano desenvolvimento do setor saúde para 2030. E agradecemos o lançamento de fundos de 17 milhões, batidão todo, a atividade da Nebel foi resultado positivo e dia a turnê qualidade e a saúde, ela eleva e a nível gestão, administração, no atendimento. O Sr. René Roto, o objetivo foi o lançamento da DRN e em nome do Ministério da Saúde, o Sr. Vice-Ministro da Saúde, a cara foi apreciada e obrigada pela colaboração com o USID, e agora foi a continuação do programa Nebel, que alinha com a política no programa Saúde, a atividade e a visão do Timor-Leste da Nebel é saudável. Nenemos embaixadora, Estados Unidos, América e Timor-Leste, Ateten, Estados Unidos, NAFAT, em apoio ao governo do Timor-Leste, reuniu o setor de saúde no povo BLC, sob a saúde e da Nebel é qualidade. ...to launch the USAID-integrated health system activity today. Since Timor-Leste is independent, the United States has partnered closely with the government of Timor-Leste to support broad-based and effective development. Through USAID, we have invested over $323 million in development assistance across various sectors, with a significant portion dedicated to strengthening Timor-Leste's health system and improving the health of the Timor-Leste people. Over the past two decades, Timor-Leste has made tangible progress towards achieving universal health coverage, ensuring that all citizens have access to health services. Ateten Antolo Uenmai, Atividade Sistema Saúde Integrado, se colabora com o Ministério de Saúde, Instituto Nacional de Saúde Pública Timor-Leste, Autorado e Município, Sociedade Civil, no Profissional Saúde Sira, o ensabelece a qualidade e cuidado de saúde primária e a Timor-Leste. Tito Silva Zinha Lola, Ziamen. Tito Silva Zinha Lola, Ziamen.